Agora o piloto Jordan vai mandar o Superman aí pra vocês aí, ó. Agora o piloto Thiago vai mandar pra vocês aí um oito aí, ó. Manobra de campeonato, super dificuldade. Olha aí o barulho aí. A habilidade pra ele, o poderador tem o domínio da motocicleta. Agora vem o piloto Lucas aí, ó. Vai mandar uma notícia. Vai dar um trabalho onde rende. Vai dar um campeonato agora. Vai dar uma notícia agora. Agora. Amém. Está tentando treinando forte, para ter feito a arma fora, para vir queimando os campeonatos. Agora se o outro Vitor aí, entendeu, treinando forte também, vai mandar uma manobra com um alto grau de dificuldade, entendeu? A manobra bem radical agora, um raspão, entendeu, com samba. Ele vai mandar agora sambando no tanque e em seguida do voo, aqui emendado. Vitor aí! Vitor aí! Vitor aí! Música Jornal no 8 aí agora, vai fazer um oitão perfeito pra vocês aí Jornal no 0, paradinha no alto, botar o controle Vai estar vindo inteirando aqui nesse campeonato também E o balcão 400, preparada Esses são os pilotos Thiago e Lucas Eles vão tentar um zerinho duplo Com uma Honda Twister 250 e a Yamaha XTZ 125 Vamos lá O Thiago na Twister Entrou por oito, o Thiago 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 É, grilo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.